Mas a música me salvou em muitos desses momentos, assim, a música sempre me salvou, porque eu acho que eu conseguia transferir um sentimento, às vezes, muito a flor da pele, ele aflorado naquele momento, eu conseguia passar, né? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com o Lucas Gonçalves sobre o novo álbum dele, Câmara Escura, espero que vocês gostem. Eu li uma entrevista sua antiga para o Scream and Yell, não sei se é assim que pronuncia, quando você fica assim, mais ou menos, né? Que o tempo passa tão rápido, do Verona, que também é uma entrevista muito boa, né? Uma conversa bem completinha, muito interessante, gostei muito. Ouvi seus outros discos também, que esse é o seu terceiro álbum agora, né? Isso. E os outros, eu acho legal que eles se conectam bastante, né? São diferentes, mas se conectam. Então, também ouviu o disco aqui que eu tinha comprado, o seu disco do Vitro, é assim que chama a banda? É. Então, foi muito bom também, deu para entender bastante, assim, da proposta, do que você faz, né? Achei bem legal, deu para fazer essa conversa. Então, para iniciar o nosso papo aqui, né? A gente vai conversar sobre o seu álbum Câmara Escura. Eu achei ele muito bonito, assim, poeticamente falando. Eu vou te falar já um gosto meu, tá? Enfim, eu gosto muito de letra, de composição, tá? Melodia é muito bom, né? Mas melodia e letra, para mim, é sensacional. Então, eu me pego muito em letra. Eu acho que você, como compositor, para fazer letra, você é muito bom. Acho que você traz muita poesia, traz elementos da vida real também, mas eu acho que fica bonito, sabe? É como ler poesia mesmo. E aí, eu queria conversar com você. Eu queria que você me contasse um pouco sobre como foi fazer esse álbum, em que momento você estava, assim. Tem algumas coisas que são bem atuais também, que eu acho que a gente pode conversar mais depois. Mas me conta um pouquinho sobre como foi fazer Câmara Escura. Primeiro, pô, obrigado. Legal que você ouviu tudo. Que você percebeu que realmente parece uma continuação, uma trilogia, assim, né? E esse álbum, eu não tinha ele, assim, não foi um álbum que eu imaginei, assim. Era algo, eu tinha uma coleção de músicas que tinham essa afinação, né? Em drop-di, que a gente fala, que é quando você baixa a mizona, a mi mais grave do violão, para ré. E aí, ela fica um ré oitavado, então fica com duas cordas ré, né? Uma oitavada para baixo, e a ré normal do violão. E isso dá um peso, assim, e é gostoso tocar violão assim, né? Parece que você tem um contrabaixo junto, tudo cria uma tonalidade mais grave, assim. Então, eu comecei a juntar essas músicas, porque eu falei, ah, eu tenho várias. E tinha ideias no celular e tal, e algumas prontas, algumas feitas na pandemia, né? Desde 2020, ali. Então, em 2022, no início do ano, eu falei, bom, eu vou juntar todas e vou ver o que eu tenho. E tinha ali umas 14 músicas, assim, mas algumas que eu não gostava tanto. Então, eu escolhi as que eu mais gostava, e começaram a nascer novas a partir disso. E eu, na época, eu estava muito preocupado com, porque eu não tinha um conceito fechado para o álbum, não era que nem o Verona, era mais parecido com o Se Chover, que tinha, assim, canções de gaveta. As canções que você mais gosta, que estão na gaveta, que você guardou para um dia você lançar, né? Que eu sabia que eu não ia colocar na Amaglória, que eu sabia que não ia para Vitro, Então, eu falei, então é meu isso, né? E com esse disco eu não tinha um conceito, mas eu fui gravando, eu meio que falei, bom, eu vou fazendo. Em algum momento, eu estava muito preocupado com o som, assim, eu queria que soasse mais... Tudo mais grave mesmo, assim, tudo mais pesado, com um som mais cheio. E eu não tenho uma, né, uma placa de som, assim, muito absurda. Eu não tenho os meus equipamentos, não são brutais, assim. Aí eu falei, bom, vou fazendo até comunicar o selo. Aí fiz umas cinco músicas e comuniquei o selo. Falei, ó, posso gravar no estúdio do selo? Porque eu acho que esse disco eu quero chegar com um som muito mais cheio. Aí, vamos, vamos gravar aqui, sim, vamos. Comecei a gravar lá em maio de 2022, aí regravando, que eu já tinha gravado, né? Uma qualidade absurda, tá tudo lindo, gravando violão em voz ao vivo, pra depois chamar a banda, né? E aí, agenda. A Magori lançou o disco, né, em agosto. Eu fiquei sem agenda. O selo, o estúdio do selo também ficou sem agenda. E eu fiquei meio assim, cara, mas não posso demorar muito, porque eu sinto que quando eu tô fazendo um disco, eu preciso acabar logo o disco, sabe? No máximo um ano gravando, assim, mas mais do que isso, eu acho que eu começo a me enjoar das coisas. E ainda compondo muito, fazendo um monte de música. E aí voltei pro estúdio, assim. Então tá, não vou fazer no selo, vou fazer aqui no meu estúdio. E aí as vozes, pelo menos, eu gravo em outro estúdio, né? Um pouco melhor, assim. Aí fiz pagando, assim, né? Mas mesmo assim, um preço muito camarada, de amigos. E fui fazendo, assim. Meu momento de vida era esse de... Tinha turnê da Maglori, tinha lançado o disco da Maglori. Então, de criação ali, eu tava... Quando eu voltava pra casa e tinha uns dias, eu mergulhava no álbum de novo. Aí chamava um amigo pra fazer piano, né? O Maurício Orsolini. Que ia chamando a turma. E algumas pessoas eu fui mandando pra gravar à distância mesmo, assim, cara. Falei, ó... Luca, o que você acha dessa música? Tenta colocar uma guitarra aí. E ele me devolvia a guitarra perfeita, assim, sabe? Não tinha muito... Mas eu acho que o meu momento de vida era... Eu tava bebendo muito, né? Eu tava bebendo muito. Muito bom. Que legal. Você falou dessas parcerias também, né? Tem uma canção, acho que é curta, tá certo? Que tem o Pero Manzé, né? E vocês já são amigos, já? Já há um tempo? Pode contar um pouquinho? Posso. Nossa, o Pero Manzé, ele é muito... Foi uma surpresa, assim, na pandemia, sabe? Porque eu tava gravando muita coisa na pandemia. Aqui em casa, meio que... Como exercício, né? De produção, de mixagem. E pra ficar perto dos instrumentos. Você não tinha show pra fazer, não tinha muita coisa. Então eu falei, bom, vou gravar. Tentar gravar uma música por dia. E falei várias vezes. Mas, assim, gravei muitas músicas. Acho que eu gravei umas 50 músicas de 2020 pra cá. Que algumas estão aí... Algumas foram pra Maglore, né? Amor de Verão, Medianias e tal. As meninas a gente reaproveitou, assim. Mas eu fui... Maio também, que era pra minha mãe. Mas eu fui gravando em casa. E o Pero, acho que ele começou a me seguir. Acho que ele conheceu o Se Chover. E me escreveu falando do álbum em 2020. Aí me passou vários sons, assim. Falei, pô, você tem uma onda aí que você curte... Também Zé Ramalho, né? Você curte essas ondas, assim. Falei, cara, demais. Eu adoro o som. Essa música do Nordeste. Que é MPB, assim, né? Genuínamente, mas, assim. Que foi colocada nesse nicho de Nordeste, assim. Mas eu cresci também ouvindo muito. E ele é muito fã. E a gente tinha, assim, Vital Farias como referência. Essa música curta é muito Vital Farias. Tanto que ela tinha, entre parênteses, assim. Para Virias Fatal. Uma brincadeira com o nome dele. E o Perumazé falou, assim, para mim, em algum momento. Cara, você tem como gravar uma bateria aí para mim? E eu falei, lógico, tem tudo montado aqui. Só que eu só tenho dois canais, né? Para gravar batera. E eu gravo nesse esquema. Serve para você? Serve. Faz aí. Fiz a batera. Mandei para ele. Pô, legal demais. Rola de fazer uma guitarra? Falei, rola. E ele pagando, assim. Mas era aquele preço, assim. Cara, quanto você pode pagar? Sabe, eu vou fazer de qualquer jeito. Se você tiver grana ou não, eu vou fazer. Mas se você puder me ajudar, porque eu não estou trabalhando, né? Tipo, eu não estou fazendo show. Que é onde a gente tira a maior parte do dinheiro, né? E aí, o Zé me chamou para produzir uma música dele depois. Aí eu produzi Autorretrato. Ainda ali naquele momento. Acho que já era 2021. Mas ainda estava meio perigoso, sabe? Eu não sei se eu estava vacinado ali, por exemplo. O Zé, acho que já. E a gente foi para um estúdio que ele tinha aqui perto de casa. Aí produzimos do zero uma música dele. E ficamos amigos, assim, cara. Ele passou ano novo lá em Passa 4. De 2022 para 2023 agora. Ele foi para Itamonte. Aí estava ruim lá. Ficou uma chuva, né? Ele não conseguiu subir até a cabana. Falei, cara, vem para Passa 4. Passa aqui com a gente. E ficou lá em casa. Com a minha família e tal. Então a gente ficou muito amigo. E aí, quando eu fiz a música curta, foi durante a pandemia. Foi em 2020. Eu tinha uma coisa que eu falei, cara, eu preciso chamar um cara que saiba quem conheça a obra do Vital Farias, pelo menos. E o Zé foi o cara, assim, que apareceu. Eu falei, cara, você topa cantar comigo? Ficou felizão. Foi lá, gravou uma viola caipira ainda, né? Meio que improvisando. E a gente segue trabalhando juntos. Eu estou produzindo um álbum dele com ele. Deve sair ano que vem. Nossa, que legal. Está vendo? É bom as pessoas terem coragem, né? De mandar uma mensagem. É, então. E eu falei, na época, eu lembro que eu perguntei. Você conhece a Maglore? Você me conheceu através da Maglore, cara? Porque Maglore é uma banda mais conhecida. Ainda mais ali para o Nordeste. O Zé é dali, né? De Maceió. Ele falou, não, velho. Eu ouvi o seu som depois que eu fui ouvir a Maglore. Eu falei, pô, que surpresa também, assim, chegar uma galera. E aí viramos amigos. Muito bom. Você acaba alcançando as pessoas, né? Isso é o poder da música, Lucas. E o jornalismo, né? Porque tem... O Se Chover, ele teve uma assessoria que a Karimic fez, né? Ah, que legal. Então ele chegou muito bem, assim. E nos outros discos eu já tive isso menos, cara. Por falta de grana mesmo, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, Porque você disse que tem um coração mineiro, né? E aqui no Brasil, a gente tem que valorizar muito a nossa cultura musical. Acho que é incrível, inclusive. Você é um cantor que, se a gente pudesse dizer, é mais voltado para o folk, né? E se a gente for pensar no folk aqui no Brasil, Seria muito mais parecido com a música caipira, assim, na essência, que eu quero dizer. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da influência dessa música na sua vida. Se existe também, assim. Existe. Já tem a música, acho que é Carro de Boi, né? Então, Carro de Boi e A Bençavó, Essas duas músicas, elas fazem esse... Elas são um par, assim, né? Que voltam para a infância, mas muito focado na vida dos meus avós, assim. Que era uma coisa mais rural mesmo. Então, por eu ter crescido em Passa Quatro, Eu convivi muito com isso, que era... Por exemplo, meu avô saía para trabalhar na roça de manhã cedo. E era daquele cara que comia comida logo cedo, né? Não tinha pão, como dizer... Era arroz, feijão, batata. E ia trabalhar na roça. E a gente ficava muito com a minha avó. Porque meus pais viajavam muito. Meu pai tinha um problema de saúde. E ele e a minha mãe tinham que viajar, às vezes, longas distâncias, assim. E a gente ficava pequenininho lá na casa dos avós, né? Maternos, no caso. E meu avô tinha viola. A minha avó tinha um cavaquinho. Tinha violão em casa, sanfona. Só que ninguém tocava muito bem ali, sabe? Meu avô tocava na folia de reis. E quando a folia de reis chegava lá na casa deles, a gente estava lá, muitas vezes. Então, era uma coisa assim. Já era um primeiro contato com a música folk, né? Que é uma música feita por muita gente. Sua sala é invadida. Dez pessoas com viola. Enfim, tambor e violão. E cantando, abrindo voz. Tinha um cara que era primo da minha mãe, que abria uma voz aguda. Eu ficava hipnotizado por ele, assim, cara. E acho que ele nem está vivo mais. Era o Zé Carlos. Ele cantava. E era uma boa, uma presença boa, assim. Era só de... Enfim, eram essas pessoas humildes, né? Trabalhadores, assim, com a mão, sabe? Grossa, cheia de calo, assim. De mexer na terra, de plantar. E tocando um instrumento na sala, assim. E depois tomando café, né? Porque tinha muito café pra todo mundo. Pão e tal. Então, eu tive esse contato. E meu avô já gostava de ouvir. Tunico Tinoco. Tinha um carreiro e pardinho, né? Meu pai também. Meu pai, apesar de ouvir... A gente cresceu com a coleção dele dos Beatles, lá em casa, em vinil, né? Gostava de ouvir CDs, assim. Mas Elton John, rock pra caramba. Ele adorava. O Clube da Esquina mesmo. Ele ouvia na garagem de casa, alto, e tomando uma cerveja ali na frente de casa. Mas também tinha o lado caipira dele, que aflorava nas festinhas, churrasco, por exemplo. De família, fazia o churrasco. Botavam... Tinha um carreiro e todo mundo sabia cantar e tal. Eu tenho um tio que toca viola, que é irmão do meu pai. Toca muito bem viola caipira. E... Então, foi daí que veio, sabe? Eu lembro de eu pegar a viola, depois de assistir a folia, e ficar brincando. Mas eu não sabia nem afinar, né? E viola é difícil de afinar. Então, eu ficava inventando notas, inventando coisa, alguma sonoridade. Mas nunca aprendi formalmente, né? Então, mas de ouvido, eu acho que eu tava nesse meio, assim. Que legal. Você acha que isso permanece em você? Vai continuar com você aí ao longo da sua vida? Ah, eu acho que sim. Porque ainda falando dessas duas músicas, eu lembro que... Antes, muito antes de lançar o Se Chover, eu tinha uma vontade de fazer um disco. Que era uma folia de reis elétrica, né? Eletrificada. Que era um... Eu fiquei imaginando o Sonic Youth encontrando essa coisa. Então, guitarras, aquelas Jazzmaster, com amplificadores e com afinação aberta, meio de viola, assim. E aí, fiquei pensando no que mais, assim, de eletrônico, sabe? Não sei. Às vezes, é, teclado mesmo, sintetizador e tal. Mas fazendo um som calmo e pesado e meio religioso também. Então, essas músicas têm um quê? Um tom religioso, né? Porque a folia tem essa coisa pros reis magos e tal. É uma coisa muito católica, né? E que é muito musical também, assim. Mas tem um peso, né? Tudo tem que ter um peso. Acho que esse drop D me ajudou a chegar, essa afinação grave me ajudou a fazer essas músicas. Porque eu senti esse peso da cruz, assim, né? Da coisa da religião, assim. Que bonito. E aproveitando, assim, Lucas, como eu comentei, essa entrevista que você deu pro Screaming Hell, agora eu não vou lembrar qual o nome da pessoa, mas foi muito interessante mesmo. Então, a parte que você brinca, né? Que você fala que não faz, não sei se faz agora, mas que não fazia terapia, você faz música. E aí, eu acho que é um ponto importante pra gente falar, porque tem duas canções, assim, trazendo aqui, né? Que é Envelhecer e Absenso, por exemplo. Que eu acho que é muito interessante que você, querendo ou não, fala de aceitar a velhice, né? Envelhecer mesmo, deixar o tempo chegar de uma forma muito tranquila, muito natural, assim, né? Sem medo, por exemplo. Eu acho que pros homens talvez seja mais fácil, porque socialmente é mais aceito do que pras mulheres. E tem Absenso também, que talvez tenha sido uma percepção minha. Eu queria que você falasse que você não deve ter perdido outras pessoas ao longo da vida, etc., mas você teve uma perda muito importante que foi do seu pai, né? Foi. E me fez pensar muito em luto, até porque eu passei por isso recentemente também, então é mais fácil você ver isso quando você tem essa experiência, né? Você se conecta um pouco mais. E eu queria saber se você sente isso, assim, se a música te faz ter essa conexão com o luto, entender melhor como aceitar esse processo. entre outras questões de saúde mental, assim, como o homem mesmo, sabe? Sim. É, eu ainda não faço terapia, eu acho que tô chegando no limite, assim, porque é um jeito de viver muito, né? Com mais saúde mesmo, assim. Mas a música me salvou em muitos desses momentos, assim. A música sempre me salvou porque eu acho que eu conseguia transferir um sentimento, às vezes, muito... a flor da pele, ele aflorado naquele momento, eu conseguia passar, né? Com essa ideia, às vezes, usando um pouco de metáfora e tal, né? Que ajuda, mas também fica um pouco mais bonito, eu acho, pro estilo de música que eu faço e tal. Eu não sei se fica claro isso, mas sim, Absence foi muito pro meu pai ainda, né? Foi uma música que ainda... Eu tenho música no Verona, eu tenho música no meu Bandcamp, várias que eu fiz pro meu pai ali naquela época, eu tava perdendo ele ainda, né? Eu já tava fazendo coisas. Calma foi um pouco nesse sentido que entrou pra Mar Glória, foi na mesma fase. Então, eu venho fazendo, ou seja, esse sentimento permanece, é uma coisa que vai pra sempre mesmo, né? Então, em determinado momento na sua vida vai acontecer, de aparecer, a gente não escolhe, assim. E tem que abraçar também, mas é um momento que eu acho que eu lido bem, assim, hoje em dia com isso. Eu lido bem, eu não fico mais muito deprê, assim. Eu celebro aquela existência, aquela coisa. Tem essa falta, né? Você sentir que é um buraco presente. E é. Mas, assim, eu aprendi a lidar com isso, sabe? E a música, eu acho que foi... Olha, foi uma das primeiras músicas desse álbum que eu fiz novas, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar nele, eu acho que eu fiquei brincando com essa afinação e, de repente, tava ali. Tava chegando essa música. E é só aceitar. Eu acho que aliviou no momento. E envelhecer é isso também, né? Sobre conecta com essa, porque é isso. Meu pai não teve uma velhice, né? Meu pai, ele simplesmente... Ele mergulhou cedo de volta pro universo e tal. Mas eu fico pensando na velhice, cara, assim. Eu não consigo me imaginar também velho, sabe? Eu acho que eu não tive muita referência. Porque, assim, meu pai morreu jovem. Ele morreu aos 59 anos. A minha avó materna, acho que morreu com 73, 74. Todos ali morrem antes dos 80. Meu avô também foi antes dos 80, sabe? Eu não tenho mais... Eu tenho a minha avó... Minha avóína, que é a mãe do meu pai, morreu super cedo, assim. Super. Mas morreu dormindo. Tinha essa coisa. Mas ela morreu dormindo, sabe? E aí a gente fica pensando. Ela mergulhou, teve um mergulho mais calmo. Mas... Eu fiz uma música sobre envelhecer, mas, assim, falando da morte, né? Eu acho isso... Eu acho que a galera pode achar que é um pouco de etarismo, assim. Que a mulher fala, pô, envelhecer é morrer, cara. Não é só isso. É viver muito também, né? Mas eu falo, às vezes, nesse sentido mais avançado da coisa mesmo. De chegar lá e se preparar. De desacelerar muitas coisas. Eu falo pra mim mesmo, sabe? Eu tô com 31. E eu já travei a coluna já esse ano. Sabe? Eu já peguei meus exames. Os enxames de exames. Aqui, nada acontece no meu coração. Eu peguei ontem. Eu falei, eita, eu acho que eu preciso segurar um pouco, né? Então, eu falo também dessa idade. De aprender a envelhecer, assim. Pra ter uma vida. A melhor idade, como é melhor dizer, né? A melhor idade realmente boa, assim. Podendo caminhar, né? Se movimentar. Ótimo. Você tá com a missão, hein? Então, de bater esse recorde. Viver o maior tempo possível. O mais tempo possível, hein? Fica com essa missão, Lucas. Muito bom. Eu acho super essencial, inclusive. Porque a gente tá vivendo em tempos de acelerar muito, né? Tudo tem que ser muito rápido. Inclusive, eu acho muito legal como você começou o álbum com uma música instrumental. E pra mim, música instrumental, ela tem um recado. Que é pra você respirar, sabe? Respira, Renata. Tá tudo bem. Aproveita esse momento. Em tempos de TikTok, assim. Parar um pouquinho é tão bom, né? É. É muito gostoso também você ver a construção do álbum. São 14 faixas e elas contam histórias, né? Por mais que você talvez não tivesse começado assim, você foi juntando aos poucos. Dá pra acompanhar certinho, né? Que demais. É, muito bom. E tem uma questão aqui que acaba me lembrando algumas coisas. Eu queria saber se você também tem isso pra compartilhar. Você é uma pessoa que consome arte, assim, além de música e tudo mais? Você tem influência de livros, por exemplo? Te digo isso porque... Amor em Dias de Mísseis. Me lembrou um pouquinho Gabriel Garcia Marques, sabe? Amor nos tempos do cólera, por exemplo, né? Me lembrou um pouquinho essas referências, sabe? Tem uma outra canção que você fala sobre... Ah, esqueci o nome agora, mas não ficção. Não ficção. Que fala sobre um futuro aí que é muito possível. Tá muito próximo, inclusive. Me lembrou muito os livros do Ailton Krenak, que ele fala sobre como tá sendo o impacto do capitalismo na nossa vida e tudo mais. Você tem esse tipo de influência na sua vida? Você acha que isso tem um impacto no que você compõe? Tem, tem. Mas às vezes eu não consigo também identificar exatamente onde, sabe? Mas eu leio bastante. Eu leio... Ficção. Muita ficção, assim. E livros contemporâneos mesmo, assim, sabe? Todavia. Eu leio vários livros da Karim, que ela trabalhou na Todavia em 2020, e ela pegava os livros e eu fui lendo, assim. Então, ah, uma música que linka com outras faixas aqui, até Carro de Boi e Bençavó de novo, curta talvez, é o livro do Itamar. Deu um branco, mas ele tá... É Torto Arado. Torto Arado. Tem essa coisa. Na época que eu li esse livro, também li Os Supridores, do Faleiro. Então, eu tava lendo essa turma mais nova, assim, sabe? Brasileira também. Então, eu li muito disso. E isso acaba indo pra algum lugar, assim. Alguma crítica que eu vou fazer, algum pensamento que eu tô ali, eu passo pra música, né? No caso de Amor em Dias de Mísseis, deixa eu lembrar quando é que ela foi feita, acho que em 2021. Alguma coisa, acho que foi algum filme, cara. Porque eu vi muito filme também nessa época, assim. O tempo todo, baixando filme, filme de guerra, essas coisas, assim, sabe? E aí, eu acho que vazou aqui nessa faixa. Mas era também pra falar de uma... Dessa parceria, né? De encontrar alguém que... Você vai atravessar tudo isso e vai parecer uma loucura, né? Porque na época, ali, contra a Covid mesmo, foi quando a Karime veio morar nessa casa, né? Eu morava com os meninos da Vitro. Todos foram saindo, aí ela falou, ó, eu vou ter que sair do meu apego também. Eu falei, cara, vamos investir nisso agora. E a gente atravessou isso junto, assim. Medo de respirar na janela. Porque, enfim, no início, a gente não sabia nada, né? E parecia uma guerra, cara. E o tanto que eu tive, né? Crise de pânico. Eu tive isso sem beber. Eu tava sem bebida na época, sem usar nada. Só fumando e bebendo café. E hoje já diminui muito o café. Porque eu tive essa... Um ataque de pânico, assim, cara. E agora eu tô vendo isso acontecer, né? Lá na... Na faixa de gás ali. As crianças com um ataque... Com esses sintomas que não fazem o menor sentido. Isso é desumano, assim. Eu crenço num nível de estresse. E aí é muito emocionante, assim. Eu tô até evitando ver muito, sabe? Porque tá derrubando, né? Tá derrubando geral, assim. Meus amigos que estão vendo estão ficando muito abalados. É pesadíssimo mesmo. Nossa, e até é interessante você trazer esse ponto, né? Amor em Dias de Mísseis. Porque eu queria muito falar disso. Você falar que trouxe essa... Como referência um filme e tudo mais. Mas, querendo ou não, é muito atual, infelizmente, né, Lucas? E não vai deixar de ser por muito tempo. E esse é outro ponto que eu queria entender com você. Porque você também traz isso pra Maglória. A gente tá falando do seu álbum, mas eu acho que é um perfil seu, assim. Você toca em pontos importantes que eu acho que, como artista, é importante as pessoas terem um lado ativista. Que é o trazer a realidade pra dentro da arte, né? Porque ele faz as pessoas refletirem, né? E quando a gente fala de amor, quando você fala de amor dentro de uma música que toca em guerra, por exemplo, tá trazendo outro ponto, que é olhar pra pessoa, assim, como um parceiro seu também. Pode ser de uma visão romântica também, mas realmente de ser humano pra ser humano, né? E eu acho que se você puder contar um pouquinho sobre esse seu lado também, porque eu acho que você traz um pouco desse olhar, né? Do mundo real pra reflexão das pessoas através da música. É. Isso, o culpado disso na minha poesia, de uma acidez, assim, uma coisa muito próxima mesmo, né? De todos nós, que é político, assim, foi meu irmão, né? Ele é mais velho e ele gostava muito de Hal Seixas, né? Gostava muito desses rock, Bob Dylan e tal. Gente que conseguia colocar muita crítica numa... E de uma forma muito bonita, assim, nas canções, né? Hoje em dia a gente tem o rap que faz isso, assim, há várias décadas já também, o rap faz isso muito bem. Coloca, assim, a realidade nua e crua do jeito que tem que ser, lindo demais. E eu não consigo fazer, meu irmão fazia um pouco assim, né? Ficava meio duro, assim, a coisa dele, sabe? A poesia dele era... Não tinha poesia, na verdade, era só uma porrada, assim. Eu falei, cara, mas é estranho. Porque você tá fazendo um acorde tão lindo, ou seja, tem uma harmonia tão bonita que você tá fazendo, uma melodia linda, doce, e você tá apunhalando. Eu acho que não vejo muito sentido nisso. E ele me criticava, que falava, não, mas você só tá falando de amor, cara. Você só escreve música de amor até quando? Quando todo mundo tiver... Quando a gente estiver numa guerra, numa terceira guerra, ninguém quer ouvir música de amor, não. Eu falei, cara, mas ninguém vai querer ouvir música nenhuma, né? Num momento desse. E aí, mas aí isso foi me levando, assim. Então, acho que buscando até uma aprovação dele, né? O irmão mais velho, assim. Eu fiquei muito tempo tentando achar esse espaço. E hoje, acho que na maior parte das minhas músicas, assim, que eu... Assim, né? Tem juntos aqui do álbum também. Eu tento colocar uma... Só provocar, né? Alguma coisa, trazer alguma reflexão nesse sentido, assim. Então, foi algo que ele me fez pensar, sabe? Mas sempre tentando dizer com poesia, sabe? Com metáforas e tal, pra não ficar muito dura a coisa, sabe? Acho que não combina. Comigo. Ela tem que ser que eu tivesse uma voz, sabe? Aquela coisa rasgada. Eu acho que tudo tem que ser linear a coisa. Você escuta, você fala, não, faz sentido, porque é assim, sabe? É uma coisa estética da minha música, eu acho. Então, eu vou tentando achar um lugar ali. Mas é sobre cotidiano, né? Essas coisas afetam o nosso dia a dia, né? Hoje em dia, conectado, assim. Você abre o Instagram, você vê imagens de guerra, de violência, da polícia contra a população preta. Você vê um monte de merda, sabe? Gente ainda praticando misoginia, machismo, assim, absurdo. Você vê cada absurdo que você fica afetado. Você fica puto com a coisa, sabe? Até hoje a gente tá nessa. Então, quando você vai escrever uma música, acho que vem. Quando tem um espaço, você fala, nossa, eu quero muito. Preciso colocar isso, sabe? E às vezes dá e às vezes não dá, né? Quando um destruir o espaço Não vai ser fácil Pra quem sobrar Como vai ficar o clima lá em cima Aquele adeus Vou até já A do disco, né? Que você tá na câmera escura, né? Acho que a gente pode ver e pensar assim. E pra nossa nova geração, geração Z, que talvez não saiba o que é, a câmera escura é onde a gente revela as fotos, né? Onde se revelavam as fotos, certo? É, é um processo da revelação Mas a câmera escura mesmo Ela tem aquele princípio da Da imagem refletida no fundo, né? Então, se a gente fizer uma câmera escura E colocar Tem uma amiga que fez no Sesc Pompeia Não sei se Acho que agora não Ela fez um tempo atrás E aí As pessoas que Você entra na câmera escura E coloca sua mão numa abertura Assim que tem luz da luz E aí tudo entra invertido E a vida acontecendo lá fora Espelhada de ponta cabeça na sua mão, assim É muito louco Eu pensei nisso Mas sim, a conexão é com a fotografia Foi assim que descobriram a A revelação, né? Foi através disso Porque daí essa imagem ficava gravada Num papel no fundo dessa câmera escura E assim, se a gente for pensar dessa forma Do jeito que você traz Já repetindo o que eu disse Em momentos de tanta pressa Que as pessoas não conseguem ler uma página inteira Ou parar um pouco mesmo Para refletir Você traz um álbum que fala muito disso Sobre as conexões Sobre parar um pouquinho Ir mais devagar Enfim De valorizar essas conexões com as pessoas Pelo menos é assim que eu senti Como que foi esse processo Para você, assim, sabe? Falar sobre Desacelerar numa fase Em que tudo parece ser muito rápido Assim, que você tem que consumir E aparecer o resultado instantaneamente Por exemplo, sabe? Gerar conteúdo para a internet Que eu acho que não foi o seu foco aí Por exemplo Não Nesse álbum, não Mas assim Eu sou muito acelerado, assim No meu dia a dia Eu faço às vezes Para me acalmar, sabe? Quando eu tive essas crises mesmo De pânico Quando eu tive essa primeira Muito brutal, assim Que eu achei que eu estivesse morrendo mesmo Das outras vezes Voltaram alguns dias ali Durante algumas semanas Eu sentia E eu pegava o violão Eu aprendi que isso era uma Já era algo, assim, né? E tocava coisas calmas, assim Então isso ia me acalmando De verdade E dali surgiram também ideias de músicas Que eu gravei no celular Assim, um trechinho e tal Então Mas eu sou, assim Se eu começo a produzir um álbum, por exemplo Eu só Eu fico muito focado Eu fico obsessivo com a coisa E eu vou Eu viro a madrugada Gravando e mixando Eu buscando, assim O melhor take O melhor arranjo Experimentando um monte de coisa E eu faço isso, às vezes, muito rápido Assim Quando eu faço E estou empolgado, assim Eu começo outra música, cara Três, quatro da manhã, assim Eu começo a gravar outra música Eu fico muito Então um jeito Pra me relaxar Assim, fazer coisas Músicas calmas, sabe? Eu aprendi isso E eu sempre gostei de baladas Na verdade As baladas são as minhas prediletas Muitos artistas, sabe? Lá do B Só tinha balada Eu amo Eu amo aquilo Me emociona mesmo Então Eu acho que eu fiz um disco De lado B, né? Todo mais parado, né? E É um jeito de ir na contramão Também dessa loucura, né? Porque também Tá tudo tão previsível, assim, né? Não sei Quando você A decisão de abrir um disco Instrumental também Era sobre isso, sim De falar Esse é o momento que Que a pessoa parou Pra ouvir um álbum Então ela vai lá E aí o álbum já Como você disse Faz a pessoa respirar A pessoa já parou E respirou Não tem que assimilar Nenhuma letra Naquele momento Ela tá desligando O cérebro dela Do mundo externo E também De toda a loucura interna dela Do pensamento dela E tudo, né? E aí depois Ela começa A... Porque, assim Isso veio muito também Pela Karime, né? A Karime pra escrever Ela escuta Música erudita, né? Ela coloca uma música Ou aquelas músicas, assim Chill Relaxing Não sei o que Aquelas playlists Três horas Que fica É uma coisa calma E, assim Eu achei isso Muito bom Porque ela Relaxa e flui, sabe? O cérebro dela Fica mais Focado, assim, né? Então acho que Foi um monte de coisas Assim Que me fizeram Decidir Por um disco Mais lento Assim Uma velocidade Mais baixa Um farol mais baixo, né? A capa já é escura Mesmo, né? A capa é uma foto Do grão Do Azevedo Da Maglore, né? Uma foto analógica Que a gente fez No estúdio Onde eu gravei Porque daí Eu batizei O nome do estúdio De Câmara Escura Também A partir desse álbum, né? Comência de uma mulher Você sabe que eu falo muito isso Para os meus amigos homens Assim O que vocês estão consumindo De outras mulheres, sabe? E eu vou falar De uma forma bem clara Assim Homem tem mania De consumir apenas sexualmente, né? A gente pode consumir Tantas outras coisas Poxa Aproveita A gente tem a literatura Tem a arte Tem a forma de viver De observar o mundo Que vocês podem aprender muito E que bom que você observa isso Na sua companheira também Eu fico feliz em saber disso, viu? E aí Uma outra coisa que você falou aí Que eu vou trazer também Que eu acho que é importante Eu tive um pouquinho de trabalho Que às vezes Quando a gente escuta um álbum Enfim É muito rápido Você já consegue associar, né? Você fala Nossa, isso aqui é Beatles, né? E aí Tipo Eu tive um pouquinho de trabalho, sabe? Falei De onde que ele está trazendo? O que é? O que eu achei muito bom, né? Lucas Eu achei muito original Da forma que eu ouvi Que legal E aí eu queria que você contasse Um pouco, assim Das suas influências, né? Se você puder dividir com a gente Quais são as suas grandes influências O que você mais gosta de ouvir? Então Eu tenho De 2021 pra cá Eu tenho escutado Muito folk, né? Eu te mandei Mas assim Esse folk novo E muito norte-americano Assim Mas beleza Eu acho que Tem uma beleza ali Tem um negócio Porque assim Os timbres são lindos, né? Acho que é uma galera Que Grava numa sala Ótimas Assim Nos estúdios, né? Com acústica Muito perfeito E essa música Sendo deles Assim Tem essa coisa Apropriação deles É muito Natural Tipo A gente pegar E tocar Uma moda de viola Que, né? Tipo Acontece Ou um samba Todo mundo tem Uma mão boa Pra samba E bossa nova A galera tem isso Que é esse violão corrido Lento, assim E um canto Muito pra fora, assim, né? Então eu tenho escutado Bonnie Light Horseman Que é um Um super grupo De folk, né? Que tem a Anais Mitchell Cantando e tocando violão Que é uma dramaturga Também Foda Compositora Josh Kaufman Que é um produtor musical Muito bom Ele toca Geralmente guitarra O bandolim E o Eric D. Johnson Que é o Fruit Bats Na frente Ali também Eles abrem vozes Lindamente É tudo muito bonito Então foi Uma banda Que Uma banda Que tá presente ainda Assim Vez ou outra Eu escuto ainda Em casa Sei que eles já estão Gravando um Terceiro álbum, né? Então eu já tô aqui Ansioso E Deixa eu pensar Ah Ainda me aprofundando Em muita coisa Assim Que Que eu já gostava, né? Por exemplo Grateful Dead Grateful Dead é uma banda Que eu acho muito foda E que eu não ouvi tudo, né? É muito disco, né? E tem os ao vivo Tem uma banda Que improvisa bastante Então Vez ou outra Eu volto, assim E Do Brasil Tem o Vital Farias Que eu vivo Ainda Sacando Tem pouquíssimos discos Mas Vez ou outra Eu volto pra ouvir É Zé Geraldo Zé Ramalho Enfim Tenho que olhar Aqui Nos meus últimos plays Sabia? Os amigos, né? As amizades Que vão lançando Coisa Mas assim Eu troco muita ideia Com Encontro Hoje Amigos que gravaram Nesse álbum Às vezes Na segunda-feira O Mal Vem aqui pra casa A gente se aproximou Muito nesse álbum Então é o dia de folga De aula Da escola A gente fala Cara, vamos tomar uma aí Trocar uma ideia Então ele vem aqui E me apresenta um monte de coisa Também Sabe? Então é muito louco E ele Mais brazuca Ele me apresentou Cátia de França Um disco dela De setenta e Acho que de setenta e um, né? Não sei Setenta e nove O álbum dela Vinte palavras ao redor do sol A gente tava ouvindo Laércio de Freitas Enfim, um monte de coisa Mas minhas coisas Ainda ficam nesse Lugar do violão, né? Eu sinto que Do violão de aço Embora no Câmara Tenha violão de nylon Pra caramba Tem a dobra Com violão de aço, né? Eu acho que esse é o disco Que amarra Os dois discos Que eu tinha Porque se chover É totalmente nylon Que é algo muito Eu acho que dali Que as pessoas Linkaram com o Clube da Esquina Porque o Clube da Esquina Tem esse violão de nylon Tocado como se fosse Uma guitarra Ou um violão de aço Então é um violão Mais furioso Querendo ser roqueiro Querendo alcançar Algo que Na verdade É um violão Mais percussivo, né? Um violão Pra música brasileira Ele é perfeito Só que ele é tocado Por uns caras Que ouviam Beatles E Yes E os caras Faziam assim, né? Então o Se Chover Era isso O Verona Já foi mais na onda Do Pink Floyd Com bases Com violão de aço E muitas guitarras Guitarra pra caramba E esse disco Já veio com os dois violões No estéreo Tem sempre um nylon E um aço Tem mais piano Tem menos sintetizador E mais piano Tem menos guitarras As guitarras são doces As guitarras do Lucas Simões São arranjos Mais voltados Pra esse folk Assim Que eu gosto Quando a guitarra chega Ela não é algo Que é cortante Ela não tem um fuzz Ela não só um doce Ela vem ajudar A costurar um pouco Essas canções Mas sem Sem tomar a frente, né? Eu acho que a canção Fica em primeiro plano Ainda, assim, né? E é algo que talvez eu Talvez eu mude aí Mais pra frente Acho que tá na hora É Não, eu tô só falando Que bom, Lucas Eu adorei, assim É Acho que No momento que a gente Tá vivendo O álbum Veio de uma forma Muito bonita mesmo Acho que é essencial Pra você der a ouvir Prestar atenção mesmo A câmera escura Eu acho que é Como você comentou Também, né? É um lugar de observação A gente precisa observar Um pouco mais Ficar em silêncio também Acho que o silêncio Ele é tão necessário, sabe? Quando eu falo de silêncio Não é aquela coisa Ruim Mas de Escutar o som Ao redor mesmo, sabe? Isso É importante E eu acho que a gente pode Pra finalizar aqui Estamos vivendo Tempos de mísseis Acho que a gente Nunca parou De sair disso Assim Ai, meu Deus E você fala muito Dessa necessidade do amor E tudo mais Se você pudesse finalizar Pensando nesse sentido Até no poder da música E tudo mais A gente tem Vozes de crianças Também Cantando Em juntos Se eu não me engano Um coral Que eu achei muito bonito Também Que eu acho que Traz também Essa nova geração Pensando mesmo Que a gente está indo embora Isso vai acontecer Mas tem uma geração Que está chegando Então qual é a importância Da música Do amor Em tempos assim Tão difíceis É Eu acho que a música Ela Nesse disco Eu comecei a dizer Que a música É um jeito de fotografar É mais uma forma De fotografar Eu acho que As pessoas que Se deixam ser fotografadas Pela música E buscam Sentimentos Tão profundos Que eu acho que Isso também Que faz Essa sinapse Toda que acontece Toda essa Isso gera uma lembrança Uma foto E acho que As coisas boas Elas duram mais Quando é uma coisa Muito Que não é só A ver com você Não tem só A ver com você Tem a ver com Com essa conexão Entre duas pessoas Ou mais Isso é uma coisa Que é profunda Cria um laço Mais profundo Então música É um jeito De continuar Esse ritual Quando você faz Música Com outras pessoas Está gravando Está divulgando Enfim Está juntando Pessoas Para fazer um trabalho Nesse sentido Assim Nem que não seja Um trabalho Que seja só Uma diversão Um encontro Vamos fazer um som Sabe Despretencioso Assim É um jeito De estar fotografando E criando Raízes em uma coisa Muito boa Uma coisa Que é invisível Mas que tem Um impacto Assim Tem um impacto Muito profundo Nas pessoas Acho que chacoalha Uma estrutura Porque é frequência Você pode derrubar Um prédio Também com uma frequência Se você achar A frequência Do prédio Você emite Ela Em um volume Certo Isso é matemático A frequência Vai chacoalhar A estrutura E vai derrubar Aquilo Mas a música Não é usada Para isso A frequência É usada Para o Para o Bem-estar Assim Enfim Você está colocando Uma coisa Para fora Ou você está Dizendo que você Ama tanto aquilo Geralmente é algo Assim que marca E é uma foto Muito mais Completa Com todas as cores Quando você Faz isso de verdade Do fundo do seu coração Uma coisa que você fez Para você Você fala Nossa Isso aqui Eu preciso Eu preciso Que essa pessoa escute Eu preciso Que todo mundo escute Eu quero Que todo mundo escute Quero fazer Para todo mundo Então um jeito De comunhão Com os seres vivos Do planeta Em geral Demais Lucas Amei Muito obrigada Por compartilhar Acho que Enfim O álbum Está super bonito Mesmo Acho que vai Tocar outras pessoas Quando você Fala de família Fala de tudo mais Assim Você pode Estar falando Da sua realidade Mas é o que você Diz Quem ouve Vai se conectar Com a realidade Dela Então Eu acho Que é importante Espero que sim É sim É super E continua Assim Você fechou Sua trilogia Espero que venha Mais Então Vou ficar ansiosa Pelos próximos trabalhos Que você fizer Com a carreira solo Vou te acompanhar Também na Maglore Você sabe disso E parabéns Acho você sensacional O disco está lindo E desejo todo sucesso Muito obrigadão Obrigado Dani Obrigado por escrever Por ter feito Essa entrevista Estou feliz de falar Com você Sobre o disco E sobre música Muito bom te ouvir também Obrigado por assistir Obrigado.